Ele falou ali durante o evento mais cedo, né, que não acredita em pesquisa, acredita no datapolvo, aquilo que ele vem falando já nas redes sociais há bastante tempo. É, Diego, antes de mais nada, boa tarde ao Bumbig, boa tarde ao professor Wallace. Aquilo, acho que até retomando, até aquele raciocínio que a gente estava colocando, o presidente, ele está estagnado nas pesquisas, né. A quest que saiu agora, teve uma pequena variação, estagnação na prática. Está há menos de um mês da campanha eleitoral, ele precisa mostrar para os seus seguidores, precisa mostrar para a população que ele tem apoio. Então, para além de tentar emparedar o Supremo, de tentar, dos atos golpistas, interesses golpistas dele de sempre, tem a questão, a necessidade de, além de excitar os seus, também mostrar à sociedade que, olha, eu tenho apoio, o pessoal está comigo, né. E as pesquisas mentem, o que importa é o datapolvo. Mas, para isso, ele está precisando, esses atos de hoje precisam render para ele três fotografias. Uma fotografia grande na Esplanada dos Ministérios, ele teve. Uma fotografia grande na Avenida Atlântica e uma fotografia grande na Avenida Paulista. Com essas três imagens, que são três pontos de manifestação conhecidos, são três lugares conhecidos do Brasil, essas imagens vão circular à exaustão pelos grupos de WhatsApp, pelos grupos de Telegram, pelas redes sociais, nessa e nas próximas semanas, para tentar mostrar que Jair tem apoio. Aí ele parte de uma verdade, que ele consegue mobilizar muita gente para a rua, para uma mentira, que essa muita gente representa a maioria da população, sendo que, neste momento, ele pede para Luiz Inácio Lula da Silva, nas pesquisas de intenção de voto do IPEC, por 44 a 31. Então, só que é parte da estratégia do presidente da República fazer isso. Lembra em 2018, gente, quando ele tinha aquelas imagens dele chegando em aeroporto, o pessoal alucinado, Jair, Jair? Não era orgânico, tinha uma convocação do pessoal que ia para lá, e as fotos eram tiradas de forma a parecer que tinha uma multidão. Quando o presidente também ia inaugurar coisas de transposição aqui e ali, em outros lugares, também tirava-se foto pensando em garantir o melhor ângulo e também chamando os seguidores para poder fazer número, porque ele precisa disso. Por que motocicleta? Porque motocicleta ocupa um largo espaço geográfico com pouca gente. Uma motocicleta que houve em 2021 na Rodovia dos Bandeirantes em São Paulo, o presidente falou que tinha 1,3 milhão, mas depois a operadora da rodovia falou que só passou 6 mil motos, 6.667 motos para ser mais exato na praça de pedágio. E aí, como a gente está vendo fotos do Rio de Janeiro, do presidente passeando de moto, por quê? Ele ocupa muito lugar, mostra, passa aquela ideia de que ele está tendo um apoio muito grande, que para tudo, quando, na verdade, a gente sabe que é um apoio. É claro que não é desprezível, o presidente tem seguidores, mas é pequeno em compensação ao total. O bolsonarismo raiz, de acordo com institutos como o Datafolha, gira em torno de 15%. É muita gente, são milhões de pessoas dispostas a matar e morrer por Jair. Mas não é todo mundo. E é isso que acho que o pessoal tem que ficar muito claro. Não importa que as fotos sejam grandes. As fotos representam o quê? Que Jair tem bastante seguidor, mas não que Jair tem a maioria de seguidores. E também que representam que Jair foi bem-sucedido em sequestrar o 7 de setembro, uma data cívica, para usar para o seu comício particular. Tchau, 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 tchau.